A BV apresenta a Hiper Saudão, meu carro novo, chegou a hora de você sair de carro novo. Só quem é líder em financiamento pode fazer o melhor negócio pra você. Taxas a partir de 0,79% ao mês e o primeiro pagamento pra até 45 dias. Eu estou aqui na Fiat Amazonas Sumaré com preços incríveis. Quer comprar o seu Mobi Like 0km? 1.0 completo 2020. A partir de R$ 35,990 faz parte do programa de financiamento Troca Certa, é preço exclusivo, hein? Toro Endurance 1.8 automático 2020 a partir de R$ 76,990 com 24% de desconto esse valor. Já está com desconto e é exclusivo pra CNPJ ou produtor rural e tem mais. Tem mais, seminovos com transferência cortesia pra você troca com troco e eles garantem a melhor avaliação do mercado. Preços incríveis como o EcoSport 2.0 Titânio 2015 top de linha por R$ 48,990. Fiat EX automático 2016, R$ 54,990 são carros com baixíssima quilometragem e transferência cortesia. Corre pra cá. Strada Adventure, cabine dupla 2018 por R$ 62,990. Tem Fiesta Rete 1.0 EcoBoost 2018 por R$ 59,990. HR-V EX automático esse carro 2018 só R$ 82,990 e X35 automático 2017 por R$ 76,990. Avenida Sumaré 574, telefone 3674-1000, apoio BV, financiamento de veículos. Corre pra cá. Fiat Amazonas Sumaré. R$ 88,990. Obrigado.